Nem peru e nem castanha. O item que está deixando a ceia de Natal mais cara é o azeite. Outros produtos também apresentaram um leve aumento em relação ao ano passado. Na média, o preço do jantar natalino vai subir 7%. Na casa da Mônica, os preparativos para o almoço de Natal já começaram. No planejamento, salada, tender, lombo assado e frutas frescas. E aí eu já separo as receitas, o que é que eu vou fazer, em cima disso o que é que eu preciso comprar ou encomendar eventualmente, né? E começa essa pesquisa de preços que esse ano está precisando fazer bastante pesquisa mesmo, né? Mas mesmo com pesquisa, está difícil encaixar o cardápio no mesmo orçamento do ano passado. Me surpreendeu o aumento do panetone, do peru, né? Algumas coisas estão bem mais caras. Os donos de supermercados estão otimistas em relação ao Natal de 2023. Mais da metade do setor aposta no aumento nas vendas em relação ao ano passado. Mas essa expectativa não vem acompanhada de boas notícias para o consumidor. Isso porque o preço médio da cesta natalina está em R$ 413,00, 7,75% maior do que no Natal anterior. A projeção é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. O item natalino com o maior aumento é o azeite de oliva, 35%. Morangos aparecem em seguida, com 27%. Peru e bacalhau acumulam alta de 15%. Completam a lista de itens mais caros, pêssegos, atum sólido e caixas de bombom. Quando nós analisamos o IPC como um todo e a inflação, ele ficou acima, tá? Mesmo no grupo alimentação, ele está acima. E é explicado por esses itens. Tem o azeite também, que impactou muito, e como os outros produtos sazonais da cesta de Natal. Em contrapartida, algumas carnes estão mais baratas neste ano. A maior queda foi no quilo do filé mignon, seguido do pernil com osso e da bisteca suína. Para o analista técnico da FIP, esses produtos podem ser uma boa opção para equilibrar o orçamento da ceia. Dá para ter uma ceia bem equilibrada, verificando quais são aqueles produtos que estão baratos, né? Como tem as carnes bovinas, tem o pernil. Então, é uma grande oportunidade, às vezes, a opção do que um bacalhau, do que um peru. Então, é sempre pesquisar e verificar qual é o melhor custo-benefício. Com ou sem os tradicionais itens, o importante para a Mônica é que não falte uma coisa na mesa. Na verdade, não pode faltar. É uma grande confraternização, uma comemoração, né? Ter a família junto e é o que a gente fala sempre ao redor da mesa. Você constrói memórias, né? Eu acho que isso é o mais importante.